Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brumbá e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, hoje a gente vai fazer algumas modificações no Chevette amarelinho, mano, o Bubble Bee do Gueto. Mas muita gente tem reclamado que eu só tô zoando com o Chevette, mano, tô fazendo sacanagem, tô, tipo, destruindo ele. Eu já expliquei em outros vídeos que esse Chevetinho, ele é pra zoeira mesmo, ele é um carro pra sacanagem. Só que eu vou ser sincero pra vocês, mano, eu tava pegando pesado. A gente tava só zoando com o Chevette, mas isso porque as peças que eu comprei pra ele, pra deixar ele realmente melhor, não tinham chego ainda. Então nesse meio tempo, a gente fez algumas zoações no Chevette. Realmente, rapaziada, o Chevette, ele tá judiado. Olha só, a gente fez esse teto solar, cortamos o teto, deu uma amassada aqui. O Chevette tá todo judiado, olha como é que tá o banco. Rasgado, volante de corsa, mais vagabundo, manopla de câmbio toda torta. As janelas, mano, não tem janela, tá ligado? O Aerofólio foi a única coisa boa que esse Chevette ganhou até agora, mano. Mas só, tirando isso, só sofrimento. Inclusive, olha como é que tá o pneuzinho do Chevette, mano. Vazio, vazio zaço. A gente tá enchendo o outro porque esse também tava vazio. Acho que não é, acho que não é o único pneu que tá vazio esse. Mano, o Chevette tá todo zoado, rapaziada. Todo, 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 todo. Então, hoje, a gente vai dar um talento e vai resolver alguns probleminhas. Mas então, rapaziada, o tempo de zoação com o Chevetinho acabou. Quer dizer, a gente vai fazer algumas zoações com ele, só que agora chegaram algumas pecinhas top que a gente vai instalar no Chevette e vai deixar ele mais forte e melhor de dirigir. Chegou o nosso volante especial da Lotse, mano. Olha que volante top, rapaziada. Ele é meio concavo, vocês tão vendo? Tipo, é muito bonito esse volante e vai ficar muito da hora no Chevette. Porque, como vocês tão vendo, ó, amarelinho, vai combinar demais. Além disso, o pessoal da Lotse mandou o cubo adaptador. Porque vocês sabem que esse aqui é um volante de corrida e ele não entra no volante original do Chevette, né, mano? Ele é, tipo, uma furação especial pra carros de corrida. Então, esse adaptador serve justamente pra transformar a saída do Chevette numa saída de volante de competição. Mano, vai ficar muito top e muito melhor de dirigir. Porque aquele volante de Celta, né, de Corsi, que tá no Chevette, mano, ele é muito ruim. Olha que zoado que esse volante. Tipo assim, você pega nele aqui, ó, ele até começa a sair. Então, imagina que você tá fazendo o drift ali e o bagulho começa a soltar na mão. É uma desgraça esse volante. E esse volante, sim, rapaziada. Esse é um volante especial de corrida. Ele é de camurça, então ele tem uma pegada muito mais firme. Ele não escorrega. Mano, e o design dele, sem palavras, né, rapaziada? Agradecer, obviamente, o pessoal da Lótis que nos enviou este volante. Vai ficar demais no Chevetinho, mano. Muito obrigado. Se vocês quiserem conhecer mais sobre os volantes da Lótis, eles têm diversos modelos. Não só esse aqui, mano. Tem volante reto, volante pra arrancada, volante pra drift, volante pra kart. Mano, eles têm muito volante. Vou tá deixando o site deles aqui na descrição do vídeo. Beleza? E a outra coisa que também é muito importante, na verdade, ela é mais importante, porque sem isso, o Chevetinho não tava nem funcionando, rapaziada. Esse é um carburador novo pro Chevet, mano. E ele é um modelinho bem mais top. O carburador do Chevetinho tava nas últimas, já. Ele nem tava funcionando direito, então o carro nem tá mais ligando. Essa que é verdade. Liga aí, tio. Vamos ver se vai funcionar esse Chevetinho. Não, ele não tá funcionando até agora. Só porque eu filmei, ligou o negócio. Mas de qualquer jeito, pessoal. O Chevetinho não anda. Ele até ligou, mas não tá andando. Então a gente vai instalar esse carburador novo, porque daí sim ele vai funcionar. Mano, agora eu quero saber o negócio. Quem que vai instalar isso aqui? Edivane e o drone. Angolha, sabe instalar coisas, carburador? Olha, tá funcionando, acho que nem vai precisar instalar. Dá uma aceleradinha aí. Chega, desliga aí. Vamos botar esse troço aqui direito. Mas manja, manja do bagulho. E a gente é profissional, né? Proffissional, hein? Deixa que eu instalo pra tu, mano. Não, 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 não. Tu sai daqui, tu fica longe do meu Chevetinho. Você é isso aí, hein? Tá, tu me ajuda a instalar o volante? Ah, então tá. É seis parafusos, daí não tem como errar. Eu vou tirar mecânica, eu te falei, pô. Enquanto o Angolano instala o carburador novo, a gente vai começar a instalar também o volante. Mano, agora como que tira esse volante? Acho que é aqui. Deve ter essa chavezinha, a gente tem que desenroscar aqui. Mano, se puxar com força, esse volante sai. Ah, moleque, agora vamos ver se a gente vai conseguir tirar. Eu achei que ia estar apertado, o bagulho não tá nem apertado, mano. Imagina, nós ia estar dirigindo ali, o bagulho ia cair. Só assim? Só isso. Quer de presente? Que perigo, cara. Me dá de presente fazer um... O que que é isso aqui? O volante novo. Onde é que tu pegou isso aqui, mano? O volante novo, papão. Ah, vai cagar. Mano, agora a gente vai instalar o cubo da Lhotse. Nós vamos instalar isso aqui em dois minutos, velho. É muito fácil. Só tem um probleminha, hein? Não tem buzinha no Chevette, mano. Ó, até vem com um fiozinho bonitinho. Aqui no volante também tem a buzinazinha da Lhotse. Só que a gente... O Chevette não tem mais buzina. Tem que providenciar uma buzina, né? Cara, essa aqui já até tava aguardada pra outro vídeo. Mas como a gente comentou da buzina... Essa aqui é a nova buzina. Vai colocar onde? Então, eu tava pensando em colocar aqui do lado de fora, assim, ó. Eu colocaria aqui no teto aqui, ó. 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 Imagina fazer andrift? Isso aqui a gente vai instalar depois. Vamos concentrar agora no volante. Ah, agora que eu entendi por que não aperta. Não tem rosca mais. Espanou o parafuso. Espanado. Aí, rapaziada. Vocês tão vendo por que eu falo que esse Chevette aqui, ele foi salvado, mano? Olha como é que tá a rosca do volante. Mano, é impossível rosquear. Só pra vocês verem. O parafuso, ele espanha. Eu não consigo nem dar aperto, mano. Que zoado. Aí, se esse Cubraba que eu fico, tipo, brincando com o Chevette, cortando o teto... Mas, mano, tá tudo podre nesse Chevette. Então, tipo, a gente zoa, mas a gente também tá recuperando ele. Imagina, mano. Esse aqui não... Nem sei como é que eu vou fazer agora. Vai ter que refazer a rosca ou... Sei lá, mano. Mano, não tem um jeito de fixar o parafuso ali, mas não é o jeito mais seguro. Depois eu vou ter que ver alguma maneira aqui da gente fazer algo decente. Mas, beleza. O Cubra aqui tá instalado. Vocês tão vendo que tá meio frouxo aqui. E agora a gente vai fixar o volante da Lótice. Mano, vai ficar da hora, velho. Fica muito top. Já tô com os parafusinhos aqui na mão. Vamos fixar. Enquanto isso, o Angolano tá lá instalando o carburador. E aí, sabe como instalar mesmo? Porque a gente é profissional. 15 anos trabalhando com isso. Aqui no Brasil ou lá na Angola? Lá em Angola. Então era numa zebra que tu tirava. Então era numa zebra que ele tirava o carburador. Não, não. Lá na Angola tem carro também, mano. Não fica zoando aí com o país dele. Só que eu acho que ele não sabe o que tá fazendo. Esse carburador é diferente, hein, cara? Ele não vai tirar. Um abraço pro Angola, então. Não vai dar certo, será, mano? Não deu certo o carburador? Não deu. Esse aqui é maior e esse é menor que veio, entendeu? Ah, eu comprei errado, então. Comprei errado. Pois é, rapaziada. Eu comprei o carburador errado. Tipo, eu comprei pro outro motor, mano. Eu não sei porque eu comprei esse carburador. Só que olha que ele é legal, mano. Eu comprei no Mercado Livre. Demorou, tipo, uma semana e meia pra chegar. E eu acabei de descobrir que a loja que eu comprei é aqui na minha cidade. Tipo, é muito burro, né, velho? Agora eu vou lá trocar, que é aqui do lado. E vou comprar o certo daí, né? Vamos trocar o certo. Enquanto isso, a gente vai lá trocar. O volantezinho já tá instaladinho, só que eu preciso dessa chave Allen aqui, ó. Pra apertar. E eu tô sem ela. Então, também já vou lá comprar pra gente finalizar a instalação. Galera, trocamos o carburador agora sim. Carburador novo, né, Volha? Cara, carburador novo. Esse é o certo. Esse é o correto. Esse é o correto. Então, a gente vai tirar o velho. Vamos instalar o novo. Porque, rapaziada, tá começando a chover. Ó, já tem gente andando aí na pista. O tempinho hoje tá meio cagado. Tipo, meio que chuviscando. E isso é bom, né? Porque o chevetinho na chuva, ele faz drift melhor. Então, a gente tá contando aí que vai dar aquela chuviscada aí pra gente dar uma brincada. Agora sim, consegui também a chavezinha certa. Tô finalizando aqui de apertar os parafusinhos do volante da loss. Angulando agora, tá lá fazendo. Tá tudo certo, hein, Angola? Tá tudo tranquilo aqui. Tá, é o carburador certo? É, o carburador. Então tá bom. Agora sim, volantezinho finalizado. Aí, naquelas porradinhas. Tirar a película aqui, ó. Ah, moleque! Mano, pior que combinou pra caramba ali, ó. Bolinha do câmbio amarela, volantezinho aqui com a fitinha amarela, o carro todo amarelo. Ficou da hora. E, Angola, tá pronto? Podemos andar? Tá pronto, cara. Tá pronto aqui. Olha que top, mano. Facinho de instalar isso aí? Não. Facinho não. Não é fácil não? Foi difícil. Mentira, só tirou dois parafusos aqui e encaixou. Não, não é só isso aí. Por quê? Tem que alinhar, tem que ajustar. Tem que ajustar tudo, né? E tá bem ajustadinho. Tá bem ajustadinho. Eu vou andar e vou dizer, na verdade, né? Tá, só ligar o carro agora? Não, agora não. Pode ligar? Pode, pode ligar. Bolto, vai aonde? Vou ligar o carro. Mano, cuida o volante, velho. Já quebrou uma vez. Não quebrei, não? Não, ok, já. Vai, vamos ver se vai funcionar, mano. Ih, Angola. Não pegou? Vai. O que aconteceu aí? O que você apertou isso aqui? Ah, meu Deus. Soltou o volante, mano? Não fui eu agora. Caraca. Eu falei para tu cuidar para não quebrar, mano. Mas isso aqui tá tudo frouxo, mano. Pô, quebrou de novo o volante, mano Galera, é o seguinte, tá instalado aqui O carburador, ó, mais uns anos Aí você vai tá É isso aí Entendi nada O que ele falou Rapaziada, o motor continua a mesma droga Só que agora, tá chovendo Então, mano, vamos andar na chuva Mesmo com o motor zoado Só tem um problema E agora, como é que faz? A gente instala um negócio, quebra outro Mas é isso aí Se não soltar o volante Eu tô contente O carburador foi arrumado, mano Só que Tá com problema agora no cabo do acelerador Mano, o volante ficou bom Só que ele tá meio trouxa aqui Para a puta Nossa, tá falhando tudo, mano Tá muito ruim aí O problema não era o carburador No final das fotos Mano, começou a feder o negócio aqui Eu vou parar Porque Daqui a pouco tá pegando fogo aqui o carro Angola, ficou uma porcaria o motor Ficou pior que dava Não, na verdade é assim Não, na verdade é assim Esse cabo aqui que não tá bom Cabo do acelerador Cabo do acelerador O carburador tá ótimo Tá tudo funcionando bem Não tem como não tá bom, né Não, na verdade o carburador Tá funcionando perfeitamente E só esse cabo aqui Que tá tudo uma Então quer dizer que eu gastei dinheiro A toa com o carburador E o problema era o cabo de vela Não, naquele carburador Também tava ruim Tava ruim também Então se fosse pra colocar Alguma coisa Algum material bom Seria trocar o carburador Que já foi trocado E o cabo de vela Não Não, não O cabo do acelerador O cabo do acelerador Só isso Então O resto tá bom O resto tá tudo perfeito Pois é, rapaziada Não deu muito pra gente andar Foi uma porcaria Falar bem a verdade Foi pior do que a última vez Eu acho, mano Deu uma chuviscada Mas não chegou a molhar muito a pista Então a gente não conseguiu nem Dar aquela escorregadinha Mais fácil com o Chevette, mano Eu tô esperando Pra chover Pra andar com o Chevette Mas tá difícil, galera Mas o importante Que a gente fez Algumas modificações no carro A gente mudou o volante Você dá uma ajeitadinha ali na porquinha Porque senão O volante pode cair a qualquer momento E também arrumar o cabo do acelerador Que tá zoando o carro Ele não tá deixando entregar potência Quando a gente acelera ali com a mão Mostra aí, Angola Aqui, ó Ó, ó Meu Deus do céu Tá até saindo fumaça aí Quando acelera desse jeito O motor tá redondo Tá bom Só que por causa do cabo do acelerador Quando eu piso lá dentro O motor não responde Então a gente vai trocar O cabo do acelerador Vamos fazer essa manutençãozinha Pro Chevetinho Mas não vai ficar zero Mas já vai dar pra dar uma brincada Porque desse jeito Não tá dando nem pra brincar, mano Isso que é verdade Eu só tô passando vergonha com o Chevette E outra coisa são os pneus, pessoal Eu já conversei com o pessoal Da Pneu Store E eles já vão mandar Os pneuzinhos novos pro Chevette Andar com o pneu furado Não tá rolando, rapaziada Então o pessoal já vai mandar Os pneuzinhos zero aí Pra gente andar com o pneu filé Até porque assim, né, mano Um pneu Um joguinho de pneu pro Chevette Dura uns seis meses Que esse negócio não gasta o pneu O originalzinho assim Ele é tão manco, mano Que a gente tá andando Com os pneus, caraca Desde que eu comprei Furado, vazio E ele não gasta, mano Ele tá, tipo Do mesmo jeito que eu comprei E outra coisa Que a gente vai resolver também É esse banco, velho Tá louco Vocês viram que quando eu andava Ele ia pra um lado e pro outro, mano Eu quase que caía dele no carro Então o banquinho concho Também vou providenciar aí Pra pegada ficar mais esportiva Uns cintos de segurança também, né Porque esse carro Nem cinto de segurança tem, tá ligado O bagulho é tenso Então a gente vai providenciar Esses requisitos de segurança Pra poder andar Com mais tranquilidade E melhor, mano Porque é uma coisa Que eu sempre falo pra todo mundo Tem que ter um banquinho concho Tem que ter um cinto Tem que ter um volante Porque senão a pessoa Ela fica se preocupando Em se grudar dentro do carro Pra não escorregar Do que realmente dirigir Agora o que ficou top mesmo É esse volante, hein Fala a verdade, rapaziada Ficou da hora Então é isso, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo de hoje Não esquece de deixar aquele like E se vocês quiserem ver Mais videozinhos do Chevetinho O Projeto X Também conhecido como Bubble Bee do Gueto Rapaziada Não se esquece Se inscrever aqui no canal Ativa as notificações Pra não perder nada Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Fui E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma